A respeito da contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, no caso de estágio realizado em órgãos da administração pública, a Lei nº 11.788, 2008 dispõe que a contratação do seguro será facultativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 9º. As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais, de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações. Inciso 4º. Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja a pólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso.